Em um território rebelde no norte da República da África Central, estes homens se preparavam para a batalha. Mas eles não fazem parte de nenhuma milícia, são guardas florestais financiados pela União Europeia. A missão do dia é encontrar um bebê girafa antes de caçadores. Ela tinha paz, mas foram mortos por caçadores locais. Não são estrangeiros que fazem isso, são caçadores daqui. Para achar os rastros do bebê girafa, precisam dirigir carros e motocicletas, nadar através de rios e construir jangadas improvisadas longe da civilização humana. A vida selvagem da região foi dizimada por anos de caça. Em 40 anos, passamos de duas ou três mil girafas para talvez menos de dez. As missões são perigosas. A pequena brigada de 46 homens, por vezes, fica cara a cara com caçadores que não hesitam em atirar. Isso foi uma bala que me atingiu durante um conflito com os sudaneses. Eles me pegaram pelas costas. Caçadores locais ou sudaneses vêm para o parque para caçar comida. Para se defender, os guardas são treinados em movimentos táticos e tiro ao alvo. Mas a tarefa é difícil. A região não conta com tribunais ou prisões. E isso faz com que caçadores capturados pelas autoridades sejam sistematicamente libertados depois de dois dias na custódia da polícia. Inscreva-se